Música Quando se tem alguma doença ou dificuldade, o apoio de pessoas próximas é essencial. A Associação de Familiares e Amigos Bipolares, a AFAB, é uma instituição que ampara os portadores do transtorno. A bipolaridade é uma doença psiquiátrica que atinge o humor das pessoas e provoca oscilações de humor. Tanto oscilações mais clássicas, que as pessoas já hoje em dia sabem, até pelo papel da AFAB, de outras associações, enfim, como oscilações para depressão, para euforia, mas também algumas oscilações mais sutis para irritabilidade, ou euforias mais leves, depressões mais leves. A gente traz eles para cá, a gente traz o pessoal que não tem conhecimento sobre a doença de tratamento bipolar e outras, que não tem conhecimento e a gente congrega essas pessoas para ensinar eles a trabalhar com o tratamento e outras coisas mais. Em seus quase 18 anos de história, a AFAB acumula alguns números com orgulho. São mais de 3 mil participantes em suas 183 reuniões, 440 associados e 6 congressos realizados. Em 2009, o trabalho ganhou uma premiação nacional, que possibilitou a construção de uma biblioteca. Para isso, uma voluntária muito especial foi chamada. A importância da AFAB possuir, ter aqui uma biblioteca, é que a biblioteca ajuda as pessoas, ajuda muito, porque através da leitura a gente viaja, a gente desestressa, digamos assim. As crianças com câncer contam com um centro de apoio em Camobi, o CAC. Ele recebe recém-nascidos de poucos meses, até jovens de 21 anos que estejam na luta contra a doença no Hospital Universitário. Hoje, a casa hospeda 92 crianças, mais acompanhantes. O CAC realiza um trabalho de apoio e acolhimento às crianças em tratamento hemato-oncológico no Hospital Universitário. A gente faz a parte de apoio àquelas famílias que vêm de fora de Santa Maria para o tratamento. Mantido por doações e pelas vendas do brechó, o CAC conta com 9 funcionários e 12 voluntários, que realizam as mais diversas atividades. O trabalho voluntário, em qualquer aspecto, para nós é de grande importância. Tanto pela parte emocional das crianças, que vêm pessoas fazerem trabalho pedagógicos, lúdicos com as crianças, que é bastante importante ver elas bem, sorrindo quando elas estão aqui. Tanto quanto com as mães, também é importante, porque elas passam por uma batalha bem difícil. Então, as pessoas virem aqui, dão apoio, um simples abraço, passar uma tarde tomando chimarrão, conversando. Já é um tipo de trabalho voluntário aqui para a gente, que é muito importante. Quem tem que viajar à procura de um bom tratamento médico, muitas vezes encontra dificuldades para arcar com os custos da hospedagem. Daí a importância dos voluntários, mudando cada vez mais a vida das pessoas. A Associação Leão Deniz abriga os moradores das cidades vizinhas que não têm como dormir em Santa Maria quando vêm realizar tratamento nos hospitais da cidade. Quando a gente está numa situação dessa, a gente não espera, mas com certeza ajuda muito. Eu e várias pessoas também que estão na casa, eu acredito que ninguém quer estar na situação dessa, mas foi muito bom aqui, sim. A estrutura do lar é mantida por apenas 11 voluntários. A associação já adquiriu a propriedade ao lado para construir uma outra sede, que será exclusiva para transplantados. Você entender a situação deles, compreender a situação delicada que eles estão ali, sem invadir a intimidade deles. Não ficar perguntando por que aconteceu aquela doença, por que ele tem essa necessidade de estar aqui. E ir entendendo ele com delicadeza, com calma. Para ajudar a FAB, ligue para 3220-8148. O Centro de Apoio à Criança com Câncer pode ser contatado no 3226-4949. O telefone da Associação Leão-Denis é o 3226-4928. As instituições precisam de alimentos não perecíveis, leite, ajuda para a compra de computadores e, é claro, de voluntários. A Criança-Criança com Criança e Apoio à Criança.